O Nicola Sapeca O Nicola Sapeca O Nicola Sapeca, o Nicola Sapeca aí O que é que você ouve? O que é que você ouve? Oi, oi Nicola! Você vai perder ou vai ficar aí? Agora eu vou te ligar para ele dar um saco, é ver? É ver, é oi Ô, Rosilhota! Tudo bom, Rosilhota? Tá lavando a louça aí? Você gostou de lavar a louça, tá? Tá gostou de lavar a louça? Não, não gosto Por que não gosta? Onde é a mesma coisa E roupa? Roupa, você gosta de lavar? Gosto de passear só Vai, gosta de passear do que? Vender de brilhante? Não, isso não Nossa, vai ficar isso Tá bonito, ó Ficou de fora aí Isso é pra fazer que você Você vai ganhar a boca Vou mostrar Não sei o que ele gosta Mostrar o dente dele Carrinho sujo Tá bonito, carrinho feio Tudo sujo Tá sujo, menino, branquela Tá sujo Você é branquela? Sou Sou E você é branquela aí? Não Você é preto, não? Neguinho da branca Lá vai a roupa aí É verdade que abilhante Você é branca A gente Eu vou brincar É meio que o chão Eu vou brincar Obrigado.